Olá, minhas bênçãos, olha que delícia! Vou fazer medalhão de banana da terra. Praticamente a banana real, né? A diferença é que é assim, ó, cortadinha. Aqui tem a massa de pastel e aqui tem a banana. Já descassei a banana, tá vendo? Agora vou passar um pouquinho de água aqui, que é pra grudar bem na banana. Só um pouquinho, uma mãozinha molhada. Bota aqui a banana e vamos enrolar. Você vai apertando assim, ó. Eu só dou duas voltas, entendeu? Pra não ficar muito grossa de massa. Pra grudar bem. Porque aí se não grudar, você tem que botar palito. Aí amassa assim um pouquinho pra ela grudar mais. Agora você vem, né? Tira o plástico assim. Aqui eu amasso as pontas, ou então você corta. Eu prefiro amassar as pontinhas aqui, ó. Tá pegando, gente? Essa ponta aqui, se você quiser, você pode tirar, mas eu deixo, porque eu guardo essa massa. A gente faz assim. Acabar só é fritar no óleo, ou então você assar. Problema de assar é que fica bem crocante, né? Eu frito no óleo, e às vezes o assar não é fralho. E fica seco, né? Depois você passa na canela com açúcar. Aqui se você quiser, você vai amassar mais um pouquinho. Fica uma delícia, gente. Quando você frita, meu Deus. Pra tomar com café, pro lanche da tarde. Se você ver que não tá grudando, você só vai enfiar um palito. E quando fritar, depois que fritar, você tira. Você tem que fazer assim com a ponta, entendeu? Com a abertura, pra na hora que fritar não soltar. Porque a vez solta. É por isso, a primeira vez mesmo que eu fiz, eu tive que colocar, não tive a mania de fazer. Aí eu tive que colocar palito assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na abertura, eu tive que colocar palito assim, ó. Tá vendo? Aí depois que frita, só é tirar. Porque se você não souber fazer, não botar um pouquinho de água, como eu falei a você, melar o dedinho com água. Aí solta a massa. A banana corre. É, agora eu já peguei a mania, como fazer. Tô fritando, que delícia. Então, minhas bênçãos, foi isso que eu quis passar pra vocês. Tem aqui um pouco ainda fritando. Né? Minha bateria não tá aguentando nada, gente. Minha celular caiu na água. Enxuguei ele com um secador de cabelo. Só que ele tá com sérios problemas. Então, eu vou entregar logo o vídeo. Agora aqui, só é você, né? Mergulhar ele no açúcar, se você quiser. E na canela em pó. Olha que delícia, gente. O primeiro dia que eu fiz, galera, eu não soube fazer. A massa soltou toda. Aí, como eu disse a vocês, né? Eu enrolei com palito, né? Encaixei com palito. Mas dessa vez, eu acertei fazer. Tá vendo? Não soltou. E é uma delícia, galera. Praticamente é uma mini banana real, né? Mas a gente chama aqui de medalhão de banana real. Aqui é aquele que eu botei o palito. Tá vendo como é que fica? Aí na hora você vai tirar o palito. Isso você não conseguir fazer, tá bom? Como eu falei, só é molhando um pouquinho a massa que ela vai colando e não solta. Foi isso que eu quis passar pra vocês. Por favor, galera. Compartilha se puder. Deixa o comentário se você já conhecia. Esse medalhão de banana, essa delícia, tá bom? Pra tomar um café e fazer um lanche. E me dá dicas aí também com banana da terra, tá bom? Aqui, graças a Deus, a banana da terra aqui em Salvador não é cara não. Então, é um preço bem acessível que a gente pode comprar. Quer dizer, ainda tá assim, né? Graças a Deus. Entendeu? Aí eu quis dar essa dica pra vocês, gente, porque é muito gostoso. Pra tomar um café quentinho, acabar você botando no papel toalha. Você tá vendo que o papel nem tá melando, gente? Ó, é assim. Vocês têm que colocar na temperatura o óleo bem quente, certo? Porque se você fritar num óleo frio, ela ensopa de óleo aí, ó. O papel nem tá ficando molhado, tá vendo? De tão sequinha, ó. Tão sequinha que ficou. Beijão, até mais. Saudade. Logo a gente vai fazer live, tá bom? Assim, Deus permitir. Esse aqui é o pedaço de massa que sobrou. Peguei, fiz uma fechada. Ó, que delícia. Tchau! Deus abençoe vocês.